Aqui estamos na avenida, pelas ruas pela vida Machando com o cortejo que flui horizontalmente Manifestando o desejo de uma cidade incrudente E uma nação cidadã traduzido numa canção Numa sentença, num mantra, num grito, numa oração Por todo jovem negro que é caçado, pela polícia na periferia Por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia Por todo povo índio que é expulso da sua terra Por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso Covarde e violento de um machista Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado Pelo menor de idade sem escola, a se formar no crime condenado Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado Pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão Aqui estamos nós de volta Sobre o signo da revolta Por uma vida mais digna Por um mundo mais justo Com quem já não se resigna E só põe-se em meu susto Há uma classe dominante Hostil à população Numa ação dignificante Que nasce da indignação Por todo homem algemado ao poste Tal qual seu ancestral postula o tronco E o jovem que protesta até que o prostre O tiro besta de um PM dronco Por todo morador de rua sem saída Tratado como lixo sobre a ponte Por toda vida que foi destruída Em Mariano, no Xingu, por Belo Monte Por toda vítima de cada enchente De cada secadura e duradoura Por todo escravo ou seu equivalente Pela criança que labuta na lavoura Por todo pai ou mãe de santo atacada Por quem exclui quem crê no outro Deus Por toda mãe guerreira abandonada Que cria sem o pai os filhos seus E proclamamos que não se exclua ninguém Ninguém Se não há exclusão Igualdade a todos, ok? E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão Liberdade para os nossos Eis aqui a face escrota De um modelo que se esgota Policiais não defendem Políticos não contentam Uns nos agridem ou prendem Outros não nos representam E aquele que não é títer E é rebelde coração Vai no Face, no Zap, Twitter E combina uma atuação Por todo defensor da natureza E cada ambientalista ameaçada E cada vítima de bullying indefesa E cada transexual crucificada E cada puta, cada travesti E cada louco, e cada craqueiro E cada imigrante do Haiti E cada quilombola e beradeiro Pelo trabalhador sem moradia Pelo sem terra e pelo sem trabalho Pelos que passam séculos ao dia Em conduções que cansam pra caralho Pelo empregado aqui em Badab e como Tal como no sudeste e o nordestino E a órfã sem pais hétero nem homo E a morta num aborto clandestino Impelidos pelos ventos Dos acontecimentos Louvamos os mais diversos Movimentos libertários Numa cascata de versos sociais e solidários Duma canção de protesto Qual canção de redenção? Uma canção manifesto Canção manifestação Por todo ser humano ou animal Tratado com desuman e maldade Por todo ser da mata ou vegetal Que já foi abatido ou em idade Por toda pobre mãe de um inocente Executado em noite de chacina Por todo preso, preso injustamente Onde preso e preso se assassina Pelo ativista de direitos, perseguido E o policial fodido igual quem ele algema Pelo neguinho da favela inibido De frequentar a praia de Ipanema E pelo pobre que na dor padece De amor, de solidão ou de doença E as presas da opressão de toda espécie E todo aquele em quem ninguém mais pensa E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão Dando a vida e a alma grande Um sentido que as expande Cantamos em consonância Ser bons que sofrem ofensa Violência, intolerância Racismo, indiferença As Cláudias e Marielles Rafaéis e Amarildos Da imensa legião De excluídos do Brasil Do sul ao norte da nação E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão E proclamamos que não se exclua ninguém Se não há exclusão E proclamamos que não se exclua ninguém E proclamamos que não se exclua ninguém De moto Então lembre-se Ajuda a Amarildo Imелю cido Amarildo Obrigado.